Amigo Justa ligação for like FNVC Tudo eras que a mim passa Ta pedi deus pegar e repetir Pabia a mim cansa Tudo dá mão com que eu pa amar E ta facin besteira E ta complica minha alma Juro a mim cansa A mim cansa sofrer Senhor Deus jodando Juro a mim cansa A mim cansa ama Senhor Deus jodando Amigo Que não ama mais ninguém Que não pico soñar de paz Amigo Que não ama mais ninguém Que não pico soñar de paz Amigo Que não ama mais ninguém Que não pico soñar de paz Amigo Que não ama mais ninguém Que não pico soñar de paz Hoje é cantar Misti um amor Buffa da boca misti nada De que o meu mestre só fica Goste se vai parar de andar pra te pegar Só dama não rebenta cinco minutos Nunca não tem nenhuma dama na minha pitu Nho coração está já cheio de frida Goste não importa só com a minha vida Não tem que dar uma dama para o estado de goma Goste a minha relação só leva para a cama Amor está na periculona Nganma, nganma, baby, mais cada do valor Amor está na periculona Amor amor Porém Não atreve nem mais, a na'or Ela não atreve nem mais Ela não atreve nem mais Ela não atreve nem mais A mim, que não ama mais ninguém, que não aplica o senhor demais Vou pôr bem na lá, mas se você não escapa de dama que pode maltratá-o E pôr até falei a mal, mas fui para boar, por aqui pôr até matá-o Outra hora minha história é complicada, cada dama que mexe receita completa a alma Mas um gajo está bem preparado pra enfrentar qualquer lar, a inovação da querença A mim, que não ama mais ninguém, que não aplica o seu jardim A mim, que não ama mais ninguém, que não aplica o seu jardim A mim, que não ama mais ninguém, que não aplica o seu jardim A mim, que não ama mais ninguém, que não aplica o seu jardim A mim, que não ama mais ninguém, que não aplica o seu jardim Medex Pro